Olá pessoal, estamos aqui no cemitério do São Cristóvão, onde nos despedimos há pouco do Micael, de 25 anos, né, velho, ali do Centro Gia, município da Pedra, uma perca muito grande pra gente, né, Dizinho? É verdade, Sebastião, ultimamente tá vindo muita perca aí, né, a turma dos vaqueiros, né, sempre quando a gente perde um vaqueiro, é um negócio que dá sempre choque no coração da gente, a classe mais unida que eu sempre vejo é a classe vaqueira, sempre quando mora um vaqueiro, você pode ver, vem vaqueiro de cavalo, vem de pé, vem com chucaio, vem ditando, vem aboendo, cantando a toada, e o importante é isso, a classe vaqueira, pra mim, tá sendo a melhor, porque aqui não tá tendo falsidade com a vaqueira, mas a vaqueira, se um adoece, se a gente diz assim, gente, nós estamos precisando de uma ajuda pra tal com a vaqueira que tá doente, vaqueira furou o olho, vaqueira como morreu um cavalo, não tem condições, os outros vaqueiros, tudo isso como ovo e vai, e manda cinco reais, manda dez, manda vinte, manda cem, ou até mesmo pega, manda dar um cavalo, entendeu? A classe vaqueira é essa aí, sempre quando morre um vaqueiro, é mais um que falta na equipe da gente, entendeu? Pois é, Didi, é uma perca muito grande, Didi, que é cantor, compositor, vaqueiro, Didi é bem dinâmico aqui na nossa região, e a gente não tem como se consolar com uma coisa dessa. Pedir justiça, né, Didi? Mas é, pedir justiça, porque eu não sei o que tá acontecendo, não sei o que acontece, mas, tipo assim, a gente tem que pedir força a Deus, né, permissão a Deus pra poder a gente estar hoje, e agradecer. O meu trabalho mesmo, eu dependo da classe vaqueira, porque eu vivo dentro de pega de boa, eu trabalho, sempre eu tô com casamento de vaqueira, eu tô com uma festa de vaqueira, eu dependo muito da classe vaqueira, entendeu? E de todo o povo em geral. E quando vai um vaqueira, é uma perca muito grande que a gente tem. Didi, eu quero te agradecer, que Deus te abençoe de força, você já sabe, precisar do seu amigo velho, tô a seu dispor. Muito obrigado, Didi. Obrigado, eu, Sebastião, obrigado de verdade. Aqui se despede a vaquerama do jovem Micael, de 25 anos, do sítio Gia, que foi morto, na madrugada de terça-feira, 15, quando saía para o trabalho. É um momento triste para todos os vaqueiros, não só da Cidade da Pedra, quanto para Arco Verde, que são locais tradicionais, de eventos, de festa, de pega de boi e vaquejada. Lamento muito por este fato lamentável, onde familiares e amigos choram, principalmente os vaqueiros, amigos e conterrâneos de toda turma. Aqui está o nosso amigo Didi da Vaquejada, que não poderia faltar neste cortejo, que é um cantor de grande importância, que divulga nossas festas de boi em nossa região. Descanse em paz, Micael, de 25 anos, que fica aqui dos seus amigos, parentes, vaqueiros, e principalmente desta página, JSMF Arco Verde, que tem o prazer e a honra de representar todos vocês de nossa região. Sebastião Costa, Arco Verde, 16 de 10 de 2024. Deambuica, Borese, reclamo, todo dia tem chorado, de ter perdido a sua fama, e culto e atificado, nos envia rastejando, com tonheira me cercando, Eu fui galego encontrando, foi triste o meu resultado. Eu saí muito vexado, com medo de Leonardo, galego com mais cuidado, por ele eu fui amarrado. Esco branco me apertando, eu dele me desviando, e Zé galego gritando, caboretais desgraçado. Eu correndo não pensava, que galego me pegava, quando eu em mim cuidava, não me livrei, fui pegado. Desgraçado, Fui de corta coração, no cerrote do Lisbão, podemos pau pelo chão, mas fui desmoralizado. Zé Pinto se lastimando, e as emiras chorando, em Vê Cabó é chegando, o Zé galego é estrovado. Zé galego foi chegando, seus amigos lhe abraçando, sangue em seu rosto minando, Cabó é encaretado. E o sangue banhando o rosto, seu ato de seis disposto, botou dez mil em seu bolso, foi galego premiado. Seu ato com emoção, de galego apertava a mão, Tu és o rei do jipão, risco branco é o rei do caando. Tu és o rei do jipão, risco branco é o rei do caando.